Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro dos Juízes, capítulo 13, dos versículos 2 ao 7 e depois dos versículos 24 ao 25a. Naqueles dias havia um homem de Saraá, da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéreo. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe, Tu és estéreo e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho nem licor, de não comeres coisa alguma impura, pois conceberás e darás à luz um filho. Sua cabeça não será tocada por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao seu marido, Veio visitar-me um homem de Deus, cujo aspecto era terrível, como o de um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me revelou o seu nome. Ele disse-me, conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante, toma cuidado para não beberes vinho nem licor, e não comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele, no campo de Idã. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 70. Minha boca se encha de louvor para que eu cante vossa glória. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, e vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Cantarei vossos portentos, ó Senhor, lembrarei vossa justiça sem igual. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca se encha de louvor para que eu cante vossa glória. Evangelho O evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 1, dos versículos 5 ao 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Ambos eram justos diante de Deus, e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéreo, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário, e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-los, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles, com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo, Como terei certeza disto? Sou velho, e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, Eu sou o Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que iam de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante cinco meses. Ela dizia, Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Reflexão Há semelhanças entre o anúncio do nascimento de João, Evangelho, e de Sansão, primeira leitura. A característica da concepção de ambos é a intervenção divina, oferecendo a Estéreis um dom extraordinário para si e para o povo. Tanto Sansão quanto João são consagrados desde o ventre materno para executar a sua missão sob o impulso do Espírito Santo. No entanto, Sansão será o libertador de Israel das mãos dos filisteus. João não será o salvador, mas aquele que abrirá os caminhos para o definitivo e verdadeiro libertador. A missão de João é preparar o povo para a chegada do Messias Redentor. Sansão, com a força de seus braços, causando a própria morte, libertou Israel de seus inimigos por um momento determinado. Juízes capítulo 16, dos versículos 22 a 31. Jesus, de braços estendidos e por sua morte, libertou, redimiu eternamente, não só Israel, mas a humanidade das prisões do pecado e da morte. Zacarias duvidou e ficou mudo. A mudez da ausência de fé lhe impediu de anunciar ao povo que de fora esperava o cumprimento das promessas de Deus. Por isso, é interessante observar que Isabel escondeu a gravidez por cinco meses. No sexto mês, Lucas capítulo 1, versículo 36, a sua gravidez será anunciada quando encontram-se ela e o filho, o Antigo Testamento, com Maria e o Salvador, o Novo Testamento. Imbuídos e cheios de fé, com nossos lares cheios de luzes, anunciamos com a palavra e com a vida que Deus nos resgatou eternamente para si, ao vir a nós no Natal. Mas, e quanto a nós? Será que como Zacarias, de vez em quando, também temos a mudez da ausência de fé? Refleta. Tenha um santo e abençoado dia.